Música Esta é a aula do curso Mock de Arduino sobre eletrônica. Hoje falaremos sobre conceitos de tensão, corrente elétrica, resistência e lei de Ohm. Agora que já ligamos alguns LEDs usando o nosso Arduino, aqueles mais ousados devem estar se perguntando o que é possível ligar usando esta placa? Já posso lhe dizer que não é possível ligar uma lâmpada fluorescente direto nestes pinos. Você pode tentar, mas não haverá resultado algum. Nesta aula vamos começar um breve estudo sobre eletrônica, que fará parte do conjunto de três aulas. Esta primeira servirá para entender não só porque o LED acende com o Arduino e uma lâmpada não, como também para ter noções de segurança essenciais quando lidamos com a eletricidade. Para isso, precisamos entender como estes componentes funcionam. Portanto, vamos falar um pouco sobre eletrônica conceitual. Mas não se preocupe, as explicações serão bem simples e didáticas. Você já deve saber que os equipamentos eletrônicos funcionam por meio de correntes elétricas, um fenômeno causado pela passagem de elétrons em um corpo. A corrente pode gerar uma série de fenômenos. Pode aquecer, encandecer, iluminar, criar uma força mecânica e até ser usada para enviar e processar informações. A corrente sempre flui do VCC para o GND. VCC é a sigla usada para representar o nível lógico 1, saída de cargas, geralmente representado pela cor vermelha e o sinal positivo. GND representa o nível lógico 0, ausência de tensão, comumente representado pela cor preta e o sinal negativo. Para que a corrente flua, é necessário que haja uma diferença de tensão entre seus polos. No Arduino, essa diferença é gerada por uma fonte de alimentação. Ela pode ser uma pilha, bateria ou até mesmo a porta USB do seu computador. Graças a essa tensão, podemos ligar componentes, pois sem ela não existiria a passagem de uma corrente. Por outro lado, a tensão existe, mesmo sem a presença da corrente. As da tomada, por exemplo, estão sempre lá, com seus 110 ou 220 volts. Mas a corrente só irá existir no instante em que algum aparelho for ligado a essa tomada. Onde há tensão, há corrente e, consequentemente, riscos. Qualquer pessoa pode segurar uma pilha entre seus dedos. Mas eu posso morrer se encostar em um fio desencapado de uma residência, por exemplo. Isso se deve pelo fato de nossa pele seca e intacta apresentar alta resistência elétrica, um valor de ordem de mega-on. Essa resistência impede que uma corrente alta flua pelo nosso corpo e tomemos um choque. Com a pele úmida, o valor diminuirá drasticamente e os riscos serão maiores. Essa resistência, com a pele tanto seca como molhada, pode ser grande ou pequena. Depende da escala de tensão que estamos lidando. Para uma tomada, por exemplo, ela é pequena e não impedirá que uma corrente menor que 1 mA, que é o valor limite de uma corrente para que ela seja imperceptível ao corpo, flua gerando um choque. Uma corrente de 20 mA, 20 vezes a mínima perceptível, já é capaz de causar uma parada respiratória e até mesmo a morte. Portanto, sempre tenha muito cuidado quando estiver lidando com tensões. O que comumente chamamos de resistência de um chuveiro elétrico é, na verdade, um resistor. Em geral, feito por um fio de uma liga metálica de níquel e cromo. Sua função é transformar a energia elétrica em energia térmica, calor, reduzindo a energia elétrica e, consequentemente, a tensão. Você pode saber mais sobre as características de um determinado resistor através de uma tabela de cores ou utilizando um multímetro. Agora que nós já conhecemos corrente, tensão e resistência, podemos definir a lei de Ohm, uma das mais importantes na eletricidade para muitos. Esta diz que a tensão é igual à resistência multiplicada pela corrente. Talvez você já tenha visto essa fórmula, mas não faz ideia do seu fim prático. Na próxima aula, veremos seu funcionamento em um circuito básico, com apenas uma fonte, LED e resistor.